Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Tamo aqui pro segundo vídeo do dia Hoje é especial né, virada de season é sempre muito da hora E como eu sempre faço, a gente vai zerar o passe Eu vou jogar com o Optimus Prime hoje Olha isso, olha o bichão aqui Não Derek, por que você vai fazer isso? É muito caro, eu sei, não precisa ficar me lembrando Tá ligado? Eu quero esquecer isso, mas assim O Optimus Prime não vai se liberar Sozinho né? Resgata todas as coisas Aqui, é muito lindo, nem mostrei no primeiro vídeo Todas as skins do passe né, mas É, eu acho que todo mundo já viu Olha a diferença, esse cara aqui todo magrinho Aí chegou o Optimus Prime, mó, tá ligado? Oh meu Deus, Derek, como você já tem esse guarda-chuva Da banana, assiste o vídeo que eu postei mais cedo Da hora, dois gatos aqui Pera aí, eu tenho que testar esse emote novo aqui Isso é muito bom, muito bom Mano, o emote é gigantesco, tá ligado? Tem muito fogo e muita fumaça Vamos jogar, com certeza tem coisa que eu ainda não sei sobre a temporada Já deixa o seu gostei nesse vídeo, code Derek Que tô na loja, tá bom? Se você for comprar o passe Ou qualquer coisa, eu te amo, tamo junto aí Todo mundo que tá usando e tá Vamos lá testar o Optimus Prime Olha, pelos poucos segundos que eu tô usando essa skin Ele me lembra muito Ahn... E aí Miles, tudo bom? Me lembra muito o Robozão, né? Do Fortnite mesmo, o Mac No primeiro vídeo eu caí tudo nos lugares novos, né? Eu ia vir em granja, mas deixa eu vir de novo no lugar novo Esse guarda-chuva, mano, é tipo Bananas, tá ligado? Só tem arma horrível aqui, mentira Uh... Cara... Aguenta firme Mano, aqui deve ser muito bom usar skin verde, né? Uou... Uou... Vem cá Mano Ai, ai... Mas então, eu já vi uma galera também falando que é difícil de enxergar com tanta poluição visual Que bom que eu não sou o único e eu não sabia que tinha voltado javali também Pensei que só tinha dinossauro Da hora Mano, esse emoji é exageradamente grande As pessoas tão gostando Ó, o cara tem banana também Todo mundo já tem banana, mano Olha, as duas vezes que eu vim aqui eu fiquei com a mesma impressão Que falta baú Mas pode ser que eu não saiba nada mesmo Porque assim, eu realmente não sei, né? Os baús tão tudo escondido aqui, velho Uou! Que su... Eu quase morri O cara nem tinha... Mano, o quê? E peraí, chegou a hora de eu testar um negócio, ó Tem essas coisas Isso aqui dá shield? Dá shield? Eu só não sei quanto, ó Tô com 58 Tô sujo de lama, inclusive, ó 58 de vida Tá Tô com 83 Dá alguns de vida aí Eu não sei fazer matemática à base Tem um cara Pera Ai, como eu queria Uma espada Sei lá Olha só quem tá aqui Roberson Cola aqui, Roberson Pera Oi Roberson, você é burro? Eu Beleza Temos um Roberson Um moleque no Twitter tinha me mandado que, tipo Ele tava meio brabo Que não tinha movimentação Mas que como os dinossauros andam pra caramba Tipo, talvez não seja um problema tão grande, tá ligado? Pera, eu vi uma... Que isso? Olha os caras aqui, velho Mano, eu tenho... Eu não acredito no que eu tô vendo Pera, sai, 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 sai Eu não consigo sair Cadê? Isso Mano, eu tenho... Sério Eu não... Tô entendendo nada, juro A gente se matou e o outro ficou vivo É sério isso? Olha, eu tava me sentindo muito selvagem, tá bom? Daqui a pouco a gente vai lá nessas árvores Mano, tem muita árvore agora no app, hein? Tipo assim, muita mesmo Mas ó, deixa eu vir grande, já bonitinho Daqui a pouco a gente dá um rolê Se bem que eu acho que nem veio tanta gente aqui, viu? Tem um cara aqui, ó E aí, Deku? Eita Essa arma... Eita E aí, você com essas coisas estranhas aí? Amigão, é só o ruxa... Au! Esse bumerangue eu não tô entendendo direito como ele funciona, tá? Vamos morrer! Que que é isso, velho? As pessoas não morrem Simplesmente Tem um cara perfeito ali Ao... Mano, ó O tanto de... De recoil que essa arma tem é brincadeira Mano, o cara tá muito aqui Tipo assim, muito mesmo Ó Uh! Mano, essa arma é muito estranha Tipo assim, ela é forte e ruim ao mesmo tempo Eu acho que a ideia dessa arma aqui Era ser tipo uma LMG Tá ligado? Aliás, com certeza ela é uma LMG Será que o bumerangue é o novo meta? Eu quero muito acertar alguém com isso Ele dá 60 de dano, né? Ó Eu odeio tanto essa arma Mas eu vou parar de falar isso Até porque se eu continuar Ferrou Tipo assim, é o primeiro dia de season ainda Putz Que isso O cara joga muito, né? Eu achei que o design dessa arma ficou mó legal Mas é o rifle aí, né? Sempre vai ser o rifle aí Infelizmente É um cara aqui O cara subiu Eu sei subir também, viu, meu amigo? Ó Que doideira essa arma, mano Legal que no vídeo que eu dei uma nota Pra última temporada Eu falei mal da combat, né? Isso aqui, mano É 300 vezes pior Pior não Maravilhoso, tá bom? Maravilhoso Pera Tá Vamos lá, amigo Eita Au Tacaram fogo aqui Aqui, né, bonito? Então tá bom Então toma Amigo Tá de sacanagem, né? O cara tá aqui, velho É inacreditável, tá ligado? Amigo Au Cadê? Gwen Tchau O que você tá fazendo, amigo? Vem cá Pode vir Por que você continuou dando a cara? Eu não sei No vídeo mais cedo foi tão fácil pegar a barra E tipo, por que é que tá tão difícil, hein? Inclusive, no vídeo mais cedo Eu dei umas balas muito loucas, né? Eu vou tentar acertar uma aqui também Olha o cara aqui Que mentira Que mentira Oi? O quê? O quê? Olha o peixe que voltou Voltou o peixe termal, velho Fazia tempo que a gente não tinha isso aqui, hein? Mano, o cara perdeu a oportunidade de ruxar É o Goku Black, ó Se liga Foi mal, cara Ai Eita Isso aqui Mano Isso já existia, né? Mas nessa cor Eu não lembro Velho, o que aconteceu com o posto aqui? Ele era tão lindo, tá ligado? Dá pra dar esse pulo aqui assim, ó Eu... Ai, ai Foi tudo planejado, ó Eu sabia que tinha um kit aqui Tudo bem Sem problemas, ó A gente tá sujo de... Olha isso, mano Eu dou o dash A gente vai muito longe Porque eu tô sujo com a lama Isso é bizarro Sério mesmo Opa, eu vi você Nossa Ó Nossa Vem Ai, ai, ai Eu tô levando, eu tô levando, eu tô levando Mano, deixa eu dar uma fugida aqui rapidão Mano, a movimentação dessa temporada é tipo As suas pernas, tá ligado? Tem gente aqui Apareça Eu posso tacar as coisas aqui Ele também tem, cara Muito ruim o cara, velho Que isso? Eu vou cair e morrer Não vou não Vou sim Não vou não Eu tô com 3 de vida Corre, corre, corre E aí, Slone, me dá um kit, vai Pode ser um perfas Slone, eu te amo demais Mano Ai Você não... Cara, o que que é isso, velho? Essa SMG aqui Eu acho que ela atira mais rápido Só que o recoil dela é muito alto Eu preciso muito ver um vídeo de comparação aí Saber qual é melhor mesmo Eu tô me sentindo extremamente indefeso nessa season Sem movimentação Sério mesmo Olha isso, tá muito aberto Se eu levar tiro, eu só morro Tem o que fazer Vem cá, vem Eu não vou atirar em você, não Você... Ai... Eu que... Cara, é um monstro Mano Nem ferrando Uó Eu odeio essa arma Mas a maior mudança de todas Tipo assim, vocês viram que agora chama picareta Tipo, realmente É picareta o nome Todo mundo já falava picareta, né? Mas antes era, tipo, ferramenta de coleta E agora eles adotaram picareta como nome oficial mesmo Agora vai, hein? Agora o Fortnite vai voar Amigão Olha pra trás Uou Pera Eu quero só shotgun Valeu Opa Tá se rilando por quê, ô bonitão? Posso saber? Aguenta firme Sério Poxa Que absurdo o tanto de dano que eu dei Só preciso recarregar isso Ó Ai, 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 ai Tem que dar vida pra sair vivo das coisas, viu? Nossa, finalmente uma barret, mano Tava difícil achar, viu? Tem um cara aqui Amigão Tá de boa aí? Tava mirando ali, hein? Eu vi que o poço explodiu Tem gente Ai, ai Calma aí, gente Tô chegando Tem umas coisas douradas aqui Eu não... Eu acho que eu vou levar pistola, hein? Tô nem aí Mano Morri Uou Mas O poço tava na frente Eu não tava vendo nada Nem os objetos dentro do jogo Tão colaborando pra eu ir bem aqui, hein? Contra tudo e contra todos Eu vou pegar essa shotgun Mano, dourada, né? Tá ligado Isso aqui Ok Os caras botaram um monte aura, tá ligado? Essa ponte aqui, hein? É nova Isso aqui é bem bonitinho, na real A gente se matando aqui embaixo Não tô vendo nada Aqui o cara Uou Por favor Ai, 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 ai Mano, uma bala Literal Literal uma bala Isso aí É muita coisa na minha tela Não consigo enxergar nada Tem um baú na árvore Tipo assim, dentro dela O cara aqui Mano, ele vai... Fica parado Eu não vou falar nada Vocês não viram nada? Não aconteceu nada, inclusive Isso O que que... Mano Ok Matamos Eu nem tinha visto o cara direito Tem gente ali Uh Tá bom Eu nem vi direito Mas morreu Cara, eu acho que vou tomar um negocinho desse E vazar, viu? Nunca pensei que eu fosse falar isso Mas saudades e movimentação do Eren Tá ligado? Vazei Tchau, tchau Parece que usar o glider Tá mais lerdo, né? Tipo Quando você tá descendo Mas parece que eles vão mudar isso Tipo Tá errado, tá ligado? Não é que eles quiseram fazer isso Ai, ai Você consegue, amigo Ó Ai Uou Tá, né? Pera Vem O que, mano? Eu não sei De verdade, eu não sei O importante é que a gente tá vivo, né? Como esse cara chegou por trás de mim, mano? Isso é um cara Eu acertei Fica com medo aí Pode ficar com medo Vai pra Storm mesmo O cara pegou um carro Pode ir embora Pode ir Eu vi o cara mirando no último segundo, tá ligado? Parabéns Tchau Como que você me deu tanto dano, tá ligado? Não Não, 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 não Sai Se eu acerto o HS, velho Olha o nome do cara Valeu, gente Tá da hora jogar Season Minha única reclamação é 1 Shotgun 2 Ah, aquele healing Horrível Deixa o seu gostei Code Derequito Se você for comprar o passe, tá bom? Usa esse código Me ajuda demais E me segue no TikTok Instagram, Twitter É tudo ArrobaDereck E é isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau